Olá, eu sou Rafa Baronesi. Eu sou a Prielena. Nós estamos em cartaz com a peça Nérion Park no Teatro Glaucio Gil em Copacabana. De sexta a segunda às oito horas da noite. Com o texto de Giuseppe Maria Miró, o mesmo autor de O Princípio de Arquimedes e que deu origem ao filme Aos Teus Olhos, com Daniel de Oliveira. A direção é de Rodrigo Portello, o mesmo diretor de Tom na Fazenda e Insetos. Gente, o texto é realmente sensacional, super atual. Fala de solidão, fala de desemprego. O que mais, Pri? Fala de relacionamentos amorosos, fala de crise imobiliária, fala sobre muita coisa que a gente está vivendo hoje em dia, não é? Relação homem-mulher, machismo. Sim, é importantíssimo, isso mesmo. Olha, você não pode perder. A gente fica em cartaz até o dia 10 de setembro, sempre de sexta a segunda às oito da noite. Não tem desculpa, o teatro é coladinho no metrô, então vem, 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 vem. Venha, 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 estamos esperando vocês. Beijo!